E aqui ó, para mostrar a retirada do anel, anel único na Oswarn, a maioria das modelos Oswarn vem com um anel só, esse aqui 288, trava o anel no pino, pega a ponta dele e leva para cima, tá vendo, depois faz esse movimento e ele vai sair, vai colocar no lugar, mais simples ainda, vê onde está o pino de segurança, deixa com o entalhe para cima, vai abrindo ele, ele vai entrar, tá vendo, para tirar, aqui, para botar, posiciona as aberturas no pino e com os polegares abre até ele passar pelo pistão, não abre muito, passou pelo pistão, pronto, e depois para encaixar no lugar, deixa ele aqui, aqui já tem o cilindro com a junta nova, puxa o anel, ele está aqui, ele está aqui, ou você puxa para lá, puxa ele para cima, centraliza o pininho, quando você puxou ele para cima e centralizou, você primeiro vai encaixar a parte de trás, essa parte aqui, de leve, ligeiramente enviesado, ele entrou, aperta com o polegar aqui, estou com a câmera nesse lugar um pouco complicado, mas vai andar certo, aí, fechou ele, pronto, entrou, depois é só, vou levantar um pouquinho a câmera, depois só encaixar no lugar e apertar os parafusos, de maneira cruzada, dá o aperto certo, tá, vamos tentar de novo, tá fora, deixa ali em cima, sempre se certifique de que os, as tranquetas do pistão estejam no lugar, na canaleta, tá, isso também é outra coisa bem importante, tem conta, eles, você gira eles aqui, eles tem que girar pesado, não pode girar leve, solto dentro da canaleta, ele tem que ter uma pressão segurando eles dentro daquela canaletinha, eu geralmente antes de colocar ele, eu abro um pouco eles para dar mais pressão, tem vários tipos desses anel de segurança, vou mostrar um grande aqui que não é de motosser, mas serve para o, tá, tem uns que tem uma orelhinha, tem outro que tem dois, duas, aliás, tem outro que não tem nenhum, você abre ele um pouco, abre, puxa com o alicate, abre ele um pouquinho, para que ele entre a pressão na canaletinha do pistão, do alojamento dele, vamos montar de novo, aqui, puxa, encaixa lá, centralizado aqui o pino, aperta com uma unha, e dá uma pequena jogadinha aqui, sempre com muito cuidado, suavemente, com muita paciência, tá galerinha, é isso aí, agora vamos ver um com dois anéis, qual é o procedimento certo, pelo menos certo para mim, que dá certo para mim, e eu estou tratando de repassar para vocês. Olá, tudo bem? Eu tinha feito um vídeo mostrando, falando sobre pistão, anéis, cilindros, e um amigo do canal me comentou que ele queria saber como recolocar os anéis no lugar, tá, eu acho que era isso se não me engano, porque eu simplesmente tirei os anéis e não mostrei, é verdade, tá, foi uma falta minha, um anel, vamos colocar na canaleta de baixo, aqui, ó, tem um entalhe, tá vendo, esse entalhe vai virado para o pininho, o pininho aqui, ó, segura o anel para ele não girar, pinho de segurança, posicionamos ele aqui, e puxa, puxa o anel, pode puxar sem medo, ele vai abrir, tá, aí, ó, ele já subiu em cima, ó, tá vendo, não tem perigo, ele não vai quebrar, ele tem a flexibilidade justamente para isso mesmo, você puxa aqui para a canaleta, de baixo, e aqui engancha ele com a unha e traz ele, pronto, já tá aí, ó, tá, vamos fazer de novo, para tirar, vocês sabem como é, puxa, tá, faz ele subir aqui em cima, e escorrega para lá que ele sai, para recolocar no lugar, encaixa, puxa ele, tá, faz ele montar, escorrega aqui para baixo, e aqui você traz ele, não tem erro, tá aí, vamos recolocar o superior, mesmo procedimento, presta atenção nesse entalhe aí, puxa ele, ó, e ele entra, sempre tendo cuidado para não machucar o pistão, não arranhar ele, tá aí, ó, para colocar no cilindro, eu não uso ferramenta, tem a fita para colocar, eu devo ter uma por aí, mas eu já não uso mais ela, acho para mim melhor montar sem essa fita, é mais rápido, tá, nunca quebrei um anel montando, não lembro de quebrar o anel, tá, então, prefiro fazer assim, posiciona ele aqui, ó, aí, a flechinha virada para o escapamento, maioria das vezes, os pinos de segurança ficam virados para a admissão, admissão do cilindro, escapamento, então aqui, ó, faz entrar o primeiro anel aqui, tá vendo, ele vai ficar aí no meio do, do pininho, essa abertura, empurra ele, aqui eu vou usar uma chavezinha de fenda, muito cuidado, faz ele entrar na canaleta e vai fazendo entrar o pistão, ou inferior a mesma coisa, faz ele entrar aqui atrás primeiro, depois que ele está lá atrás, é moleza, aqui, com muito cuidado, dá uma giradinha para ele encaixar, aí, aí, pronto, está vendo que ele não está no lugar certo, tá, ele está, ele está inclinado, o pistão, não escorrega ali para dentro, nessa posição inclinada, que a ponta do anel pode entrar numa das janelas de transferência, aquelas transfer, aquelas janelinhas que tem, então, sempre antes de empurrar, leve de novo para o lugar certo, você já tem certeza que, na cabeça do pistão, a flecha está apontando para o escapamento, assim que, ele vai entrar tranquilamente, um troço em cima, está aí, está vendo, para montar na motosserra, eu não tenho, agora, uma motosserra desmontada aqui para fazer esse procedimento, mas não tem mistério, ele vai estar aqui, na biela, você vai encaixando o pistão do mesmo jeito, empurrando e acomodando ele para ele entrar, nessa posição, né, tá, galerinha, vamos de novo, posiciona os anéis nos pinos, primeiro a parte de trás, aqui, faz entrar o primeiro anel, ele já começa a fechar por conta, está vendo, pronto, ó, empurra ele, já entrou o primeiro anel, aqui a mesma coisa, tem que lembrar, nunca forçar, se ele não entrar, por algum motivo, você não force, não empurre com força, esse aqui entra suave, fácil, se você tem que empurrar, algo está errado, entrou, deixa na posição certa, pronto, se por algum motivo, tá, ele for de lado, aqui, ó, vamos ver se conseguimos enganchar uma ponta, tá, esse aqui não está enganchando mais, aí, ó, pronto, entrou um anel na lumbreira, ele não vai nem para cima, nem para baixo, você não se desespere, tá, comece a fazer esse movimento aqui, para cima e para baixo, tentando girar, para um, para outro lado, ele vai sair, aí, saiu, tá, eu digo girando para cima e para baixo, porque como a borda da lumbreira é arredondada, quando você vai girando, e fazendo ele subir e descer, ele vai conseguir escapar daqui, não nessa parte que tem fio, se você enganchar a lumbreira naquele, o anel naquele lugar da lumbreira, e forçar ele para cima ou para baixo, vai quebrar o anel, então você tem que trazer até onde ele vem, e fazendo uma jogadinha, uma jogadinha, e trazendo, jogadinha e trazendo, até que ele vai escapar de novo, tá pessoal, é isso aí, é, a pedido de um amigo do canal, espero que, que seja isso que ele queria, tá, colocar e recolocar anéis, os anéis, então, tá aí, seu Josival, se não me engano, um abraço, e até a próxima.